A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele até é realista em vários aspectos sobre navegação, vento e combate e eu vou tentar fazer alguns vídeos com muitas horas que eu tenho gravado de momentos bem engraçados e interessantes. É multi-plataforma entre Xbox e Windows 10, mas isso significa que não está disponível na Steam, sabente pela Microsoft Store do Windows 10. Ele vai lançar em março com um preço um pouco salgado para os brasileiros de 200 reais. Ainda não comprei, estou pensando se eu vou comprar. Nós estamos jogando beta por enquanto, jogamos o alpha também. Mas o jogo é muito divertido e vai vir muito conteúdo novo no futuro também. Qualquer dúvida deixa aí embaixo que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Ah, eu vejo, eu vejo. Está um pouco para a esquerda. Vamos para o Naufrágio? Vamos para o Naufrágio. Tem outro Naufrágio naquela direção também. Quem vai pilotar? Eu vou pilotar se quiser. Eu acho que só as de trás aqui já estão boas. Aqui o vento está contra nós também. Está para o lado oposto da ilha, Jani? Naufrágio? Para o lado? É, é. Está do lado oposto. Sul, quer dizer. Vira tudo para a esquerda aí, Rex. É o que eu estou fazendo. Olha o navio lá, né? Lá no W. Fiquinha. W? Está naquela ilha grande aí da frente aí. Nem estou vendo. Está vendo o masto dele não? Ah, estou. Caraca, como é que você viu isso sem luneta? Ah, dá não para ver de onde eu... Ah, ele está com as luzes acesas. Desliga as nossas então. Esqueço disso. Desligando. Olha o Naufrágio está aí na frente, hein. Está aí na direção a ele. O Naufrágio? Ele está aí reto. Está aí na frente aqui. Onde vai? 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 Solta a âncora, hein. Solta a âncora. Eu estou indo reto? Sim. Mano, não tem gaivoto em cima dele? Nem, pô. Aqui não tem. Estranho. Aqui tem. Ah, estou vendo ele aqui, olha. Dropar. Dropando âncora. Ah, agora eu estava cego mesmo, acho que eles mudaram o gráfico das gaivotas. Podem ir lá. Está diferente mesmo. Eu vou fazer a guarda do navio. Cara, parece que esse mar é esgoto, mano. Ah, está falando que está feio para caralho. Tá, eu vou recolher as velas aqui. Tá. Apagar as luzes também, que aquele barquinho vai nos ver. Já apaguei. Esse naufrágio é novo. Nunca vi um naufrágio. Agora é hora de ficar desorientado. É. Estou pegando coisas de barris aqui. Estou completamente perdido. Madeira. Guarda de canhão. Ah, Dino. Tem uma bolsa de ar aqui dentro. Dá para você pegar ar aqui, olha. Onde eu estou. Pô, que violento aí. Aí sim. Aí sim, ajudou. Cara, nem um bagulho até agora. Vem no andar de baixo. Sim, a gente está aqui. É. Tem bastante recurso, mas não tem tesouro não. Que estranho. Estou atraindo o outro tesouro. Ah, merda. Ah, ah, tubarão. Merda. Merda, merda, merda. Cadê? Cadê? Eu estou subindo para a superfície. Espera aí. Ia, ia, ia. Espera aí. Ah. Eu estou escala de acesa. para vocês vir antes de mim. Ai, ai. Ali a luz, ali a luz. A lanterna. Ah, fudeu. Tem muito barão. Vou morrer aqui. Tem muito barão. Eu não consigo ver, eu não consigo ver o barão. Ah, aqui, achei. Ah, louco. Vou subir aqui no navio. Sobe, sobe. A gente vai matar o tubarão. Um morreu. Caralho. Morreu um. Tem mais de lá? Tem, tem mais dois. Estou vendo. Vai ver na cara dele. Errei. Ah, quando você mira com a luneta ou não, aparece o símbolo da mirazinha, tá ligado? Como assim? Cá. Você está vendo com a luneta ou com o Jniper? Sim, com o Jniper. Ah, ele fica tipo Battlefield. Fica uma luzinha. Caraca, é tipo uma lanterna, mano. Olha só. Vem, vem, Lau. Com a luneta também? Com a luneta também? Ó, eu estou de luneta. Também fica ou não? Sim, sim. Luneta aí, Jniper. Hum, interessante. Aproveita aí para eu não dar. Obrigado, cara. Eu estou indo a irma, velho. Eu estou indo a irma, eu não sei para onde eu tenho que ir, não. Vamos achar... Ué, a gente tem que ir para o Outpost para achar uma missão. Vai para o Outpost mais próximo. Acho que o Outpost... Estou vendo o Outpost mais próximo. Onde é? Ele está... Norte. Diretamente a Norte. Norte? Posso ir aí, então? Sim, sim. É, só em linha reta agora, o Rex. Sim, vai em linha reta que você acha. Beleza, arruma a vela. Estou para uma missão aqui de 68 moedas. Ok. É, Lelfreitas, take the mission. Puxa, vamos puxar a ancla, vamos puxar a ancla, vambora. Não, a gente tem que levantar as velas. Mas eu bati na ilha. É verdade. Não, até que eu consigo sair, eu acho. Acho que não, mano. Como é que está o Kais? O Kais está na... Vira a turba para a direita, vira a turba para a direita. Espera aí. Uma vela só na metade, eu consigo sair. O cara está no navio já? E esse ainda chega? Como é que eu falo se ele está no... O que é que eu posso parar o negócio, você ligar? Eu posso sair para ele. Ele está no navio? Está no navio? Eu acho que ele está no navio aqui, mas eu não posso realmente dizer. E o melhor lugar? Ele está no navio ou não está, cara? Eu não sei. Tu estás... Pergunta em inglês, porra. Eu não sei como pergunta em inglês. Eu estou no navio. Eu estou no navio? Ele está. Puxa a ancla, mano. Pronto, puxar, mano. Eu queria deixar ele. Ya, ya. Onde a gente tem que ir? Ah, eu vou ver aqui. Uma coisa caiu. Uma coisa caiu, acho. Vocês não voltaram ainda. Como é que uma coisa caiu? Ah, não. Não foi nada, não. Vocês não voltaram na missão ainda. Não está com a missão. Mas vamos sair daqui. Ok. Ok. Eu acho que ele quer... Estou vendo o navio, estou vendo o navio pequeno. Ele quer dar engage, eu acho. Ele quer dar engage, eu acho. Estou vendo aquele embarquinho pequeno lá na frente. A esquerda da ilha aqui tem a nossa direita ali na frente. Vamos lá para o outro... Vocês teriam que voltar na missão, mais uma faca aqui para ativar a missão. É, sou eu, eu acho. Não, eu vou ser o ele. Está vendo o navio lá, à direita? Qual missão? Qual missão? Aqui embaixo. É, onde é que tem? Aqui. Esse aqui. Boa. Ele é fudido. Vai ver lá onde quer. Mano, quem é que está pilotando essa porra? Vai ter uma pedra à frente. Vira a direita, vira a direita, vira a direita. Estou virando. Eu vou ver onde é que é essa ilha. Ele está na grave. Vocês viram que agora mostra a rota que a gente fez no mapa? Não. Achei com um pontilhado assim. Para onde? A ilha. Estou procurando. Cadê essa merda? Achei, achei, achei. Para o norte, para o nosso norte. Vira a esquerda. Para o norte? Diretamente o norte. Acho que ele está falando de algum navio, mano. Sei lá. Ah, ele está vendo luz. Luz. Ah, sim. Será que não sejas um navio? Opa, tem uma... Um naufrágio. Estão vendo as gaivotas ali? Estão vendo. A esquerda. Estou vendo naufrágio. Naufrágio, naufrágio. A direita. Não, reto, reto. O naufrágio está bem à frente. Estão vendo. Vamos parar no naufrágio no caminho para a ilha. Ele está falando disso. Yeah, yeah. Direita, direita, direita. Estou vendo. Vira a altura direita e prepara a âncora. Opa. Merda, merda, merda. Tem caiu na ilha. Tem caiu na ilha. Putz, estou indo embora. Estou indo embora. É, acho que é. É um forte, é um forte. Mano, arruma as velas. Arruma as... Nossa, não tem... O vento está contra, o vento está contra, velho. Sim, sim. Era um forte, você viu? Não, ele está gastando bala. Nossa. Vai direto para o norte, né, Rex? Vai direto para o norte. Merda, estou descendo. Nossa. Vai ir lá. Vai ir lá. Need repair, need repair. Eu vou lá descer, eu vou descer lá. O último andar aqui não está quebrado, não. Deve ter que cair mais em cima, então. Já estamos aí. Caralho, de novo. Está aí que caiu muito perto de mim. Você não está ali no som. Nossa, tomara que eu não bata. Fica na âncora ali, Dino. Nada, aqui estamos sem água, sem água. Está na âncora. Tá, olha aí, eu não vou bater. Você quer parar aqui? Não, meu, estou indo embora. É que... Está indo em linha reta. É que o meio era bater isso aí, tá ligado? Aí. Olha a âncora aí, quando você se vê, porque eu não estou olhando para frente, não. Sim, sim. Eu queria, só não, só dá uma. Tem tempo, tem tempo. Pode ir mais um pouquinho. 3, 2, 1... Agora, Dino. Nossa, olha, está vindo retinho, certinho. O chefe. O chefe. Tá... Cara, acho melhor a gente deixar os baús no lugar não tão óbvio, sei lá. Sabia, eu vi bastante gente botando o baú lá em cima do Maestro. Não, 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 não. Na frente, na frente Aham Ok Eu vou tentar... Tem que acertar a nossa distância, hein? Mas foi muito acertoso O cara, do jeito que ele tá jogando Ele manja igual uma cezinha pra esperar Ele vai passar pertinho naquela ilha lá, Rex O meu medo é, tipo, ele pegar de frente da gente, tá ligado? Batei na gente Não, não Ele tá com um baú, eu acho Ele tá tentando fugir o mais rápido possível Esse aqui não é um outpush não, né? Parece que é, né? Olha lá É, é um outpush, eu acho que ele vai tentar vender aqui, mano Baú Pariu Olha, ele tá parando, ele tá parando Ele vai tentar vender o baú Entra lá no outpush Ele vai tentar vender o baú, correndo Então, entra lá no outpush, Léo Pula Vai nadando Dino, pula Eu vou pulando na frente dele, mano Nenhum deles saiu São dois caras Eu acertei ele com o sniper Vou bater Vou bater Tá com o barril na mão Com o baú Vou bater Pulei Vou roubar o baú lá pra baixo Bati Âncora, 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 âncora Eu vou começar a afundar o navio dele Atira embaixo É, você não tem ângulo aí Eu achei que ia tentar atirar embaixo da linha d'água Pra entrar... Entra a água Se você acertar com o canhão em cima Não vai entrar a água Tá, mas uma hora ele afunda, nós vamos sentar com... Vendi o baú dele Tá, tem o nosso Tem o nosso ainda O navio dele tá assim, âncora? Tô com âncora Tô com âncora Tem que tirar esse âncora aí O cara começou a tocar música Acho que ele não queria... Ele não queria guerra Eu cheguei no navio dele e ele pegou um instrumento Daqui a pouco o cara vai respaldar ele Verdade Tá entrando água no navio dele Tá entrando água no navio dele Tá entrando água no navio dele Beleza Vem alguém aqui que tem vida Eu tô com pouca vida e tô sem banana Eu tô ali pra cá 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 Vai afundar, vai afundar O cara nasceu, o cara nasceu O cara nasceu Acertei um Morreu Yahoo Era só um cara mesmo Não era dois, não Hum Maravilhoso Arrollhoso Verá Vamos maior Vem Já Ah Ah Ta Já era o navio dele Deixa eu ver onde é que é essa exon methods Acho que é uma ilha Ah Ah Que Se는데 Ass roof cannabis Transcrição e Legendas Pedro Negri